Olá, esse relato já foi lançado em outro canal, porém ele está inativo já há um bom tempo. E como eu gosto de compartilhar minhas experiências com o sobrenatural, resolvi que esse canal é perfeito para contar mais essa minha história. Então, vamos lá! Eu sou Elizabeth Lima e este é o canal É de Arrepiar. Você é nova por aqui? Te convido a se inscrever no canal e se gostar do vídeo, não esqueça de deixar o like. Me chamo Sida. Era década de 90, não me lembro bem da data. Mas foi em uma noite qualquer onde eu morava com minha mãe em uma casa bem simples de dois cômodos. Na verdade, a casa era de quatro cômodos, porém, esses foram divididos assim. Dois cômodos para minha cunhada e meu irmão e dois para minha mãe e eu. A casa era muito simples, mas éramos felizes pelo simples fato de não pagarmos aluguel. Bom, em uma certa noite, quando fui me deitar, eram por volta das 10 horas. Mamãe já estava dormindo. Porém, eu não conseguia pegar no sono. Estava com um pressentimento estranho. Em nosso quarto, não havia porta. No lugar da mesma, havia apenas uma cortina branca. Com o passar das horas, pego no sono. Mas, de repente, senti uma forte respiração bem próxima à minha cabeça. Me arrepiei até onde não havia cabelos em meu corpo. E quando abri meus olhos, o pavor tomou conta de mim. Pois ali, debruçada sobre mim, havia uma velha, muito feia, que apenas me olhava. O susto que levei vendo aquele ser foi terrível. Cobri rapidamente minha cabeça e comecei a chamar mamãe. Porém, a minha voz parecia não sair. Logo, senti que aquilo não estava mais sobre mim. Então, descobri a cabeça bem lentamente. E quando olhei para a cortina, Lá estava aquela coisa de pé, A me observar. Ela tinha o rosto bastante enrugado E usava um vestido muito longo, esfarrapado e muito sujo. Fechei os meus olhos na tentativa de não mais ver aquilo. Mas foi em vão. Aquela velha continuava ali no mesmo lugar E me olhava com um olhar sinistro, macabro. Eu via ali muito ódio. Então, me lembrei de pedir para que Deus me ajudasse. E ele me ajudou. Pois a coisa sumiu. No outro dia, eu contei para a mamãe. E ela me disse que por conta das minhas rebeldias E de não a respeitar como eu devia, Poderia ser uma das causas de aquilo ter me visitado. Depois de alguns dias, Fui a uma determinada igreja E contei o acontecido ao pastor. E foi aí que ele me disse o nome daquilo. Ele disse que era uma entidade demoníaca. Uma das esposas de Lúcifer. E desde que eu tenho nove anos, É esse o negócio de ouvir, ver e falar com o sobrenatural. Os espíritas dizem que sou médium e preciso me desenvolver. Os evangélicos dizem que eu tenho o dom da visão. Já outros, dizem que tenho pacto com coisa ruim. Mas, e vocês? O que vocês acham? Eu acho que sou apenas uma privilegiada. Tá aí, galera. Uma das minhas experiências com o sobrenatural. E desde criança que sou acompanhada por essas forças do além. Sejam do bem ou do mal. Hoje já vou com os meus 47 anos. Quase não acontece mais. Porém, vez ou outra tenho um desses encontros. Bom, espero que gostem e acreditem. O sobrenatural existe. Seja do bem ou seja do mal. Abraços a todos. Boa noite. Nossos agradecimentos especiais à Sida, Que gentilmente nos enviou seu relato. Se você conhece um relato parecido, Uma História Sobrenatural, Ou sabe escrever contos e quer tê-los narrados aqui no canal, Envie para o nosso e-mail ou WhatsApp, Que estarão na descrição do vídeo. Acompanhe também os nossos canais parceiros. A todos. O nosso muito obrigada pela companhia.